Ficou marcada para o próximo dia 5 a nova reunião do grupo de contacto criado para resolver a crise ucraniana. A informação foi avançada por representantes dos separatistas pró-russos que estiveram também presentes no encontro desta segunda-feira que decorreu em Minsk, a capital da Bielorússia. Vamos discutir questões mais específicas, incluindo possíveis caminhos para o cessar fogo e a possibilidade de troca de reféns. Também esta segunda-feira, o presidente ucraniano reuniu-se com o presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado norte-americano. No final do encontro, Robert Menendez marcou a sua posição. Se a Rússia quer realmente resolver este problema, deveria parar de falar sobre falar com os líderes do povo em Donetsk e Lwansk e falar diretamente com o governo ucraniano. Eles influenciaram a situação desde o início. Foram as suas tropas que invadiram a Ucrânia, foi o seu armamento que matou soldados ucranianos, foram os seus esforços que criaram a invasão que está a acontecer. De acordo com as agências de notícias russas, durante o encontro em Minsk, os representantes dos rebeldes ter-se-ão mostrado prontos a abdicar da independência e a continuar a integrar a Ucrânia, se for concedido às cidades em questão, um estatuto especial.